Canoinhas é considerada a capital catarinense da erva mate. Este ano, os 52 mil moradores vão comemorar os 106 anos de fundação do município com a 21ª edição da FESMAT e a 1ª Expo Canoinhas. O prefeito Gilberto dos Passos, a rainha e a princesa da festa estiveram na Assembleia Legislativa para divulgar os dois eventos que vão ser realizados de 8 a 12 de setembro no Parque de Exposições Ouro Verde. Os deputados interromperam a sessão para que a comitiva se pronunciasse na tribuna. Nós estamos aqui muito felizes de poder estar na Assembleia Legislativa convidando os deputados e convidando a população catarinense para estar conosco no município de Canoinhas nos dias 8, 9, 10, 11 e 12 de setembro.